Você está sofrendo para esse concurso de agente educador com a matemática? Não sabe nem por onde começar com tanta matéria nesse edital? Então esse vídeo é para você que vai fazer. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E nesse vídeo você vai aprender todos os macetes para a prova de matemática. Vou fazer 10 questões de 10 assuntos diferentes dando os macetes do Método MPP que você nunca mais vai esquecer. Mas antes da gente começar, eu quero que você inscreva-se no nosso canal. Aqui mesmo, aqui embaixo, em algum lugar tem inscrever-se. Inscreva-se e ative as notificações, porque nós vamos trazer muito mais conteúdo de qualidade como esse para ajudar na sua aprovação. Vamos lá? Então, aí está, ó. Aprenda os macetes. Aprenda todos os macetes para a prova de matemática de agente educador. Prova essa que está chegando, tá legal? E também tem o caso de sucesso MPP, que é o caso de sucesso de uma aluna nossa. E eu tenho certeza que o próximo caso de sucesso será seu, tá? Caso de sucesso MPP. Simbora! Olá! Me chamo Vanessa e comprei o curso Premonição, né? Com 40 questões de matemática e 20 português. Vim aqui para agradecer pelo empenho que vocês têm em dar dicas e bisus em todas as aulas. E foi com a ajuda de vocês que alcancei, no concurso de PAEI, uma pontuação de 8 acertos de 10. Parabéns! Vocês são nota mil! Vanessa de Oliveira Machado. Muito obrigado, Vanessa, por ter vindo aqui e dado o seu testemunho do caso de sucesso com o método MPP. É sempre um prazer ler essas mensagens e, assim, nós temos certeza que nós estamos no caminho certo e o próximo será você, tá? Meu Instagram tá aqui, ó, prof.renatooliveira. Esse é o meu Instagram, ok? Troco likes e sigo de volta. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira. E o canal no YouTube é matemática pra passar, show? Aqui estão as redes sociais do Marcão. Então, hashtag Marcão com 10k, adicione ele lá pra gente fazer ele chegar a 10k e a página dele, que é Marcão. Show de bola? Show de bola? Então, simbora começar. Pessoal, no método MPP, nós sempre falamos pros nossos alunos sublinhar o que é importante, tá? E você tá fazendo aqui algo com gráfico. Com gráfico, vamos sublinhar, ó. O gráfico abaixo mostra a distribuição dos aniversários dos alunos de certa turma pelos meses do ano. Em 15 de abril de 2012, é possível afirmar, baseado apenas nos dados do gráfico, que o número de alunos que ainda não fez aniversário nesse ano é, no máximo, igual a... Aí é que tá a parada. Por quê? Ele fala, é no máximo, igual a... Então, você deve considerar a galera de abril. Por quê? Quem não fez no dia 15 de abril, não fez aniversário no dia 15 de abril, você já pensa a galera de maio em diante, de maio pra cá. Não tá errado esse pensamento. Mas ele falou no máximo. Então, você tem que considerar também a galera de abril. Por quê? Pode acontecer de todas as pessoas ali de abril estarem depois do dia 15. Aí elas não fizeram aniversário ainda. Então, essa é a maldade. Pegou aí, ó, pro inimigo não agir na tua prova? O inimigo é o cara da banca. Doido pra agir. Então, pro inimigo não agir, pega essa maldade. Agora é só a gente contar. Vamos lá contar? Olha pra cá. Abril foram quatro. Só você separar e depois contar. Maio foi um. Por quê? Aqui, zero, um, dois, três, quatro, cinco. Entendeu? Em junho foram cinco. Em julho foram dois. Em agosto foram três. Em setembro foram três. Em outubro foram quatro. Em novembro foram sete. Em dezembro foram quatro. Agora é só eu somar todos esses caras aqui, tá? Quatro mais um, cinco. Mais cinco, dez. Doze, quinze, dezoito, vinte e dois, vinte e nove. Com quatro, trinta e três. Então, foi no máximo igual a trinta e três. Marco V da vitória. Letra C de concurso de agente educador que eu vou arrebentar com o método MPP. Então, ele falou que foi, no máximo, muito cuidado. Muita gente nesse concurso deve ter marcado vinte e nove. Essas questões, essa questão é de uma prova de secretário escolar, que foi a banca do concurso de vocês que fez. E as outras, a maioria são do concurso de agente de educação especial. Concurso que teve para o município do Rio de Janeiro. E outras da banca de vocês também, tá legal? Então, primeira questão aí, letra C. Não dá mole. Vamos para a próxima. Observe a tabela abaixo. Está aí a tabela, não? Ela mostra a quantidade de alunos de quatro turmas de uma escola. Os números, vinte e seis, trinta e dois, trinta e oito e quarenta e quatro. Formam nesta ordem uma progressão. Então, ou é aritmética ou é geométrica. Vamos recordar aqui, galera. Primeira coisa, vou dar duas sequências para vocês aqui, para vocês já acordarem. Dois, cinco, oito, onze e assim por diante. E a outra que eu vou dar vai ser essa. Dois, quatro, seis... Seis não, perdão. Dois, quatro, oito e assim por diante. Repara uma coisa. A sequência de cima está aumentando de três em três, ok? Já a sequência de baixo, eu estou sempre multiplicando por dois. Tudo bem? Sempre que você tiver uma sequência que está sempre aumentando ou diminuindo o mesmo número, ela é chamada de progressão aritmética, famosa PA. E você tiver uma sequência que está sempre multiplicando pelo mesmo número, ela é chamada de progressão geométrica, famosa PG. Está legal? Então, pessoal, deixa eu voltar aqui para mim para falar com vocês. Quero falar com vocês, né? Então, voltei. Aê! Olha só, galera. Então, o que acontece? Se estiver sempre aumentando a mesma coisa, é PA. Se estiver sempre multiplicando, é PG, ok? Então, é isso que eu tenho que saber para matar essas questões. E essa banca de vocês, vira e mexe, passa essa ideia para vocês. Tudo bem? Então, vamos voltar lá. Vamos lá para a questão. Aí, vamos ver o que está acontecendo. Do 26 para o 32, eu aumentei 6. Do 32 para o 38, eu aumentei 6. Do 38 para o 44, eu aumentei 6. Se eu estou sempre aumentando a mesma coisa, eu tenho uma progressão aritmética, cujo a razão é 6. Marco o V da vitória. Lembrando, razão é esse número que aumenta. Razão é o número que aumenta. Pode diminuir também. Mas, nesse caso, eu estava aumentando. Então, razão é o número que aumenta. Ok? Razão é o número que aumenta. Vou botar até entre aspas porque isso pode estar diminuindo também. Então, razão é aquele número que aumenta. Show de bola? Maravilha. Marco o V da vitória. Letra D. Questão que a gente não pode errar. Eu acredito que na tua prova pode vir questão assim. Apesar desse edital ser monstruoso, pessoal, essa prova pode vir, podem vir questões assim. Muita gente está achando, ai meu Deus, o edital está muito grande, Renato. Eu não sei nem por onde começar. Vem com a gente que a gente vai te mostrar. Veja a análise do edital que nós fizemos. Deixa eu mudar aqui. Veja a análise do edital que nós fizemos. Está legal? Dá uma olhadinha na análise do edital. E simbora. Nós falamos lá um passo a passo. Estamos dando dicas direto para vocês. Conteúdos exclusivos para vocês aqui. Vamos lá? Um triângulo equilátero. Olha para cá. Vamos sublinhar. Triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É aquele que tem todos os seus lados e ângulos iguais. Cujo lado mede 6 e um retângulo tem perímetros iguais. O que é perímetro, galera? Perímetro é a soma de todos os lados. Se as dimensões do retângulo são representadas em centímetros por números naturais, olha que legal, consecutivos. Então, são números naturais consecutivos. A área do retângulo em centímetros quadrados é igual a... Aí você vê e fala, meu Deus, eu sou horrível em geometria. Galera, aqui é só ter calma e fazer. Olha para cá. Primeiro, vamos pensar aqui... Os perímetros são iguais, né? Então, eu vou pensar aqui logo no triângulo, tá? Vou pensar no triângulo equilátero, ok? Triângulo equilátero. O que acontece nesse triângulo equilátero? Vamos ver o que acontece nesse triângulo equilátero? Vem comigo. Deixa eu fazer aqui a minha divisória para a gente não errar. Vou ver aqui o que acontece nesse triângulo equilátero. Vamos lá? No triângulo equilátero, pessoal, aqui está, o lado é 6, o perímetro é a soma de todos os lados. Como o triângulo é equilátero, todos os seus lados são iguais. Então, o perímetro, meu povo, o perímetro é a soma de todos os lados. Ou seja, o perímetro disso daqui vai ser 6 mais 6, mais 6, que dá quanto? 18. Perímetro é 18. Choribola? Meu perímetro é 18. Agora, eu vou pensar aqui no retângulo. O retângulo, né? Então, vamos lá. O retângulo, galera, vem comigo no retângulo. O que diz o retângulo, pessoal? O retângulo, ele tem aquelas dimensões, ó. Aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B. O perímetro desse retângulo é 18. Ou seja, quando eu somar todos esses lados, vai dar 18. E aí, malandramente, o que eu vou fazer aqui, gente? Malandramente. O que eu vou fazer malandramente? O perímetro de qualquer retângulo é igual ao dobro da soma das suas dimensões. Então, quando eu fizer 2 vezes A mais B, isso tem que dar 18, ok? Porque o perímetro é o dobro da soma das suas dimensões, ok? Agora, pessoal, 2 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Eu vou dividir 18 por 2. Então, eu fico com A mais B igual a 9. E agora, Renato, o que eu devo fazer? Gente, a chave para a questão está aqui, ó. Ele fala que as dimensões do retângulo são por números naturais consecutivos. Eu tenho que pensar em dois números naturais consecutivos, cuja soma vale 9. Que números são esses? 5 e 4, né? Dois números naturais consecutivos, cuja soma vale 9. Que números são esses? 5 e 4. Agora, eu posso achar a área. Por quê? Esse carinha aqui, ele vale 5 e esse carinha aqui vale 4. São números naturais consecutivos. Quando ele fala consecutivo, é um atrás do outro, tá legal? Então, é isso. 5 e 4. Agora, para eu encontrar a área, o que eu vou fazer? Base vezes altura. 5 vezes 4, que dá 20. Está aí a resposta. Essa é a resposta. A área vale 20. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco o V da vitória aí na letra B. E sim, bora ser feliz na próxima. Show de bola aí? Tranquilo? Maravilha? Ficou legal essa, né? Bem legal essa questão. Sim, bora lá. Próximo. Deixa eu fazer aqui a divisória para ficar bonitinho. Divisória. Vamos lá. Após implantar um programa de prevenção de acidentes de trabalho, a Columbe estima que, daqui a T anos, o número A desse acidente na empresa seja dada pela função. Opa! 98 menos 14T. Nessas condições, o número mínimo de anos necessários para a erradicação completa dos acidentes. Para ter erradicação completa dos acidentes, o valor de A vai ter que ser zero. Para ter erradicação completa, o valor de A vai ter que ser zero. Você vai ter que botar aqui o A igual a zero. Show de bola? O A igual a zero. Não perca tempo. E lembra que função rima com substituição. Então, A é igual a 98 menos 14T. Esse é o valor do A. 98 menos 14T. O que você vai ter que fazer? Onde tem A, vai botar zero. Vai ficar zero igual a 98 menos 14T. 98, está somando, vai passar para o outro lado e diminuindo. Então, vai ficar menos 98 igual a menos 14T. Como eu tenho menos com menos aqui, tem aquela história da tia 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 de multiplicar por menos 1. Aí, a gente fica com 98 igual a 14T. 14 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, o valor do T é 98, divididos por 14. Esse é o valor do T. E essa conta vai dar 7. Então, qual é o tempo mínimo? 7 anos, marco V da vitória, letra C. Lembre-se que função rima com substituição. Está legal? Você vai ver, para erradicação, o valor de A, o número de acidentes, vai ter que ser igual a quanto, o valor de A? O valor de A vai ter que ser igual a zero. Só você substituir e ser feliz. Está aí. É o tempo. Show de bola? Tranquilinha essa. Não podemos dar mole e errar para o inimigo não agir. Show? Vamos embora lá para a próxima. Vamos lá? Próxima questão. Vamos lá. Uma senha bancária, opa, quer formar uma senha, é formada por 4 algarismos pares. Então, são 4 algarismos pares, diferentes. A quantidade máxima de senhas que podem ser formadas nessas condições corresponde a... São 4 algarismos pares diferentes. Galera, a questão que pede quantidade máxima, essas coisas todas, é a de análise combinatória. Hoje tivemos até um quiz mais cedo sobre análise combinatória. Depois dá uma olhada, está aqui no canal. Então, vamos lá. Quero formar a senha de 4 algarismos. Então, 1, 2, 3 e 4. Sendo que esses algarismos são pares. Então, quais podem ser? 0, 2, 4, 6 e 8. O 0 é para, hein, filho? Não esqueça disso, tudo bem? E a outra restrição que tem é que eles são diferentes. Não posso repetir os algarismos. Show de bola? São todos aí diferentes, tá bom? E aí, Renato? Como é que eu vou fazer isso? Me salva. Gente, é simples. Só você pensar com atenção. Vamos lá? Para o primeiro aqui, pode entrar qualquer um, dois, cinco caras. Então, eu tenho cinco possibilidades, tá? É isso. Análise combinatória, você deve pensar em possibilidades, não em número. Você tem cinco possibilidades. Para o segundo, você só tem quatro, porque é diferente. Então, um já ficou lá. Para o terceiro tem três e para o último tem duas. Agora, para achar o total, é só multiplicar. Cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vinte, sessenta, cento e vinte. Marca aí o V da vitória na letra A. E vai ser feliz, meu filho, cento e vinte. Tá aí, meu gabarito. Então, toda a questão que pedir para formar senha em essas coisas, você vai usar o quê? Esse princípiozinho que nós chamamos de princípio multiplicativo. Show de bola? Não erre mais isso na prova. Tá? Assim eu espero. Então, vamos lá. Opa, olha o log aí. Meu Deus, Renato. Como é que eu faço isso? Ai, Jesus, me salva. Calma. Calma, amor. Por favor. Tá bom? Antes disso, eu vou recordar com vocês umas propriedadezinhas. Mas vamos lá. Considere a função definida por f de x igual a 100 elevado a log de raiz de x. O valor de f de 5 é igual a... Ai, meu Deus, Renato. Essa na prova eu chutaria. Galera, antes de tudo, eu vou falar aqui com vocês uma coisa. Se você tem atenção, vou até botar aqui atenção, a gente vai fazer isso para evitar a gritaria na hora de resolver a questão. Tá legal? Atenção aqui comigo. Vamos lá. Atenção. Vamos fazer isso aqui para evitar a gritaria na hora de resolver a questão. Show? Vamos lá. Olha aqui comigo. Olha aqui. Atenção. Se você tem aqui 4 e quer fatorar, botar na base 2, é só você fatorar. 4 é 2 ao quadrado. Vamos lembrar? Como é que fatora? Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Isso é 2 ao quadrado. Show de bola? Se você tem aqui, por exemplo, 4 elevado a x, tem que botar na base 2. Você quer botar na base 2. Isso vai ficar fatorando 4, 2 ao quadrado, elevado a x. Tudo bem? Só que aqui, aplicando propriedade de potência, você pode multiplicar. Então, galera, dá no mesmo de você botar para dentro e para fora os expoentes. Ou seja, isso é igual a 2 elevado a x elevado ao quadrado. Ok? Tanto faz. É igual. Vou dar outro exemplo. Se você tem 9 elevado a x, fatorou 9, fica 3 ao quadrado, elevado a x. Tudo bem? Isso daí, galera, dá no mesmo de você fazer o quê, galera? Vai ser igual ao quê? Trocar a ordem aqui. Tá? Isso é igual a 3 elevado a x elevado ao quadrado. Show de bola aí? Isso é igual. Beleza? Isso é igual, 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 igual. Opa, peguei errado. Isso é igual. Primeira coisa que a gente tem que ter na mente. Outra coisa que a gente tem que ter na mente nessa parada, se você tem 3 elevado a log de 3 na base 4. Toda vez que você tiver log no expoente e a base do log, que é esse cara de baixo, foi igual à base aqui dessa potência, você pode esquecer geral que o resultado é o único carinha ali que fica diferente, que fica diferente, é 4. Tudo bem? Outro exemplo aqui. Vamos lá? Se eu tenho 10 elevado a log de 4. 4 não, vou botar outro número que 4 já foi. 10 elevado a log de 6, por exemplo. Gente, logaritmo, quando você não vê a base, ela é 10, é o chamado logaritmo decimal. A base é 10, tá legal? E aí, como é que você faz isso, galera? Você esquece geral, porque as bases são iguais, o resultado vai ser o próprio 6, beleza? Mais uma vez, vamos lá, mais um. 2 elevado a log de 7 na base 2. Como é que é isso daí, galera? Já sei, Renato. Esquece geral, porque é igual, o resultado é 7. Você só pode fazer isso quando é igual, tá bom? Não vai fazer voodoo e fazer isso em outra situação. Vamos lá? Vem comigo. Agora, vamos resolver a nossa questão. Antes de eu achar f de 5, eu vou ver se dá para fazer alguma coisa aqui com essa brincadeira. É 100 elevado a log de raiz de x. Galera, repara uma coisa. A base aqui, ela é 10, tá? Você não está vendo, mas ela é 10. E a base aqui é 100. Pô, se eu fatorar 100, fica 10 ao quadrado. Então, a brincadeira vai ficar assim, ó. f de x igual 10 ao quadrado elevado a log da raiz de x na base 10, é ou não é? Mas eu falei para vocês também que esse 2 pode ficar do lado de fora. Pode ou não pode? Pode vir, posso trocar essa ordem. Acabei de te ensinar. E aí, olha a maldade, ó. Pega a maldade no coração. f de x igual a 10 elevado a log da base 10 da raiz de x elevado ao quadrado. Eu posso trocar. Posso ou não posso? Mas, Renato, por que você está trocando? Porque, olha aqui, ó, pessoal, a maldade no coração. A base aqui está igual a base daqui. Então, o resultado vai ser quem? Raiz de x. Olha que lindo. Então, é a matemática linda, né? Ah, eu nunca faria isso. Agora, você tem poderes para fazer isso. É só exercitar. Então, isso daqui fica raiz de x elevado ao quadrado, né? Por quê? Esses dois caras são iguais, o resultado é raiz de x. Acabamos de aprender. E, galera, dá para ir mais além. Como aqui o expoente é 2 e o índice é 2, você pode cancelar. Ou seja, essa função monstruosa aí, na real, é a função f de x igual a x. Essa é a função. Deixa eu apagar aqui, que ficou ruim o x. Apaga, poxa. Agora, apaga. Apaga, meu filho. Essa função aí, na real, é a função f de x igual a x. Daí, como ele quer encontrar f de 5, galera? Ele quer encontrar f de 5? Olha que lindo. f de 5, o que acontece? Onde tem x, você bota 5. Então, f de 5 é igual a 5. Está aí o gabarito. Qual é a letra? Letra D. Marco o V da vitória. Meu Deus, Renato. A primeira parte foi explicação, para a gente poder desenvolver a questão aí sem esse estresse. Show? Questão legal. Log pode cair. Isso é uma questão da tua banca. Log pode cair tranquilamente. Então, presta atenção. Para não deixar o inimigo agir. Show de bola? Bora lá. Vê a próxima questão. O que ela quer da gente? Vamos ver o que essa questão quer da gente. Vem cá. Ó. E uma escola com 480 alunos, 37,5% são meninos. A quantidade de meninas dessa escola corresponde a... Meu Deus. Gente, essa questão é de porcentagem. Por que eu sei que ela é de porcentagem? Por que eu sei que ela é de porcentagem? Porque está ali a porcentagem. É assim que você sabe a questão de porcentagem, tá? Daí, o que você vai fazer aqui na humildade? Vem cá. O total é 480, correto? E, galera, o que acontece? O total é 480. E você sabe que os meninos, vou botar em M.O.s, representam 37,5%. Mas você não quer os meninos, você quer as meninas. Deixa eu até botar uma canetinha aqui, de cor rosa, tá? Você quer as... Opa, ficou grossa. Deixa eu mudar aqui. Agora vai. Tá? Você quer as meninas, tá? Vou botar de rosinha em homenagem a vocês. Mas você quer as meninas. As meninas vão ser 100% menos 37,5%. Isso daí, galera, vai dar 62,5%. Ou seja, você quer encontrar, na real, 62,5% de 480. É isso que você quer encontrar. 62,5% de 480. E como você faz essa conta? É simples. Basta você multiplicar os 62,5% por 480. Multiplica os 62,5% por 480. Faz essa conta. No final, volta duas casas. É assim. Tá legal? Não tem mistério. Se você fizer 62,5% vezes 480, essa continha, o resultado dela vai ser 30 mil. E agora, você volta duas casas. Você acabou de multiplicar, volta duas casas. Isso daí vai dar 300. Então, quantas meninas tem aí nessa escola? 300. Gabarito, letra C. Marca o V da vitória. Show de bola? Trezentão. Vai embora. O que você faz? Multiplica e volta duas casas. Você multiplica os 62,5% por 480. Dá 30 mil. Volta duas casas. Duas casas. Dá 300. Show de bola? Marca aí o V da vitória. na letra C, para a gente não errar e ser feliz. Show? Questãozinha de porcentagem legal. Dava para a gente ir direto. Simbora lá. E olha aí, ó. Questão de geometria analítica. É um assunto que nós, até na análise digital, lá do conteúdo, nós falamos sobre isso. E hoje eu vou falar. Admita que as retas definidas pelas equações. Então, aqui está a reta 1. E, X, mais MY, menos 3, igual a 0. Sejam perpendiculares. O valor do número real M é igual a... Ai, meu Deus. Galera, a questão, a solução da questão está aqui. Por quê? Para você ter... Presta atenção, porque isso daqui tem grande chance de aparecer. Nós acreditamos que se cair algo de analítica, cair algo parecido com isso. Retas perpendiculares, sempre. Sempre para você ter retas perpendiculares, o que você deve fazer, pessoal? Os coeficientes angulares delas, quando você multiplicar, tem que dar menos 1. Ou seja, M1 vezes M2, igual a menos 1. Ou seja, os coeficientes angulares delas, tem que dar menos 1. M1 vezes M2, igual a menos 1. Mas, Nato, o que é coeficiente angular? A reta deve estar nessa forma aqui. Y, vou botar MX mais N. O coeficiente angular é o número que está com X. É isso. Esse é o coeficiente angular. É sempre o número que está com X. Deixa eu ir embora. Só que a reta deve estar dessa forma aqui. Vou pegar a primeira reta, que é a equação da reta, vou botar R1. Vou botar aqui o R1. Deixa eu ir embora. A equação é 2X menos 4Y mais 5, igual a zero. Só que, para eu achar o coeficiente angular, ela deve estar dessa forma aqui de cima. Então, eu vou jogar, deixar só o Y do lado de cá. Então, vai ficar menos 4Y, igual a... 2X vai para lá, menos 2X. 5 vai para lá, menos 5. Já vou multiplicar todo mundo aqui por menos 1. Show de bola? Aí, vai ficar 4Y, igual a 2X mais 5. Já foi para lá. E o 4 aqui, ele está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Só que ele vai dividindo todo mundo. 2X sobre 4, mais 5 sobre 4. Tudo bem? Aí, eu vou simplificar aqui. Está bom, meu amor? Dividir aqui em cima e embaixo por 2. Então, a função aqui é a retinha. Perdão? Não é a mesma coisa? É Y igual a X sobre 2 mais 5 sobre 4. O coeficiente angular aqui, gente, é o cara que está junto com o X, que é meio, que em cima é 1. Então, eu posso chamar que M1 é 1. M1 que é da reta 1. Então, achei M1. Agora, eu vou ter que fazer a mesma coisa com a outra para achar o M2 para jogar ali. Tudo bem? A outra reta, que eu vou botar aqui que é reta 2, está legal? A reta 2, pessoal, ela vai ser igual a quê? A reta 2. A reta 2 vai ser, ela é X mais M1 menos 3 igual a zero. Vou jogar todo mundo para lá. Vai ficar só Y do lado de cá, com M mesmo. M, Y igual a menos X mais 3, ok? M está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, Y fica menos X sobre M mais 3 sobre M. Tem que ficar os dois. Daí, eu tenho que M2 é menos 1 sobre M. Por quê? Porque é esse número que está com X, mesmo sendo M. Menos 1 sobre M é do menos 2. Ok? Agora, isso é difícil. Gente, é treino. Engole o choro. Isso está no teu conteúdo. Pode cair tranquilamente. Agora, eu vou substituir ali, na condição de perpendicularismo deles. M1 vezes M2, sempre é igual a menos 1. Quem é M1, galera? M1, aqui eu botei 1, mas é 1,5. M1 é 1,5. Vezes M2, que é menos 1 sobre M. Então, fica menos 1 sobre M. Isso tudo igual a menos 1. Aí, eu multiplico em cima. Fica menos 1 sobre 2M, igual a menos 1. Coloco 1 embaixo e multiplico cruzado. 2M vezes menos 1 dá menos 2M. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Daí, M é menos 1 sobre menos 2, que é meio. Então, o valor de M é 1,5. Esse é o valor de M. O valor de M é 1,5, né? O valor de M é 1,5. Daí, o gabarito é a letra A. Marca o V da vitória. Então, se tem grande chance de cair, é trabalhoso, engole o choro e se embora. Isso tudo mais no passo a passo lá no nosso curso. Maravilha? Então, aqui, essa dica aí. Deixe só anotado. Refaça essa questão. Baixe o material que está aqui na descrição e não perca tempo. Tá legal? Comece a estudar o quanto antes, porque é muito conteúdo. Muita gente está preocupada só com ECA. ECA, tudo bem, é a maior parte das questões. Mas, matemática, o conteúdo é absurdo de grande. Tá bom? Vamos lá ver a próxima. Ao observar a quantidade de alunos das turmas A e B, um funcionário verificou o quê? O número de alunos da turma B excede, se excede, é mais. Tá legal? Em oito unidades, o número de alunos da turma A. A razão entre o número de alunos da turma A e o número de alunos da turma B é igual a quatro quintos. Tá legal? Então, a razão é igual a quatro quintos. Deu a razão? Beleza. Vamos lá. Essas duas turmas, juntas, essas duas turmas possuem a seguinte quantidade. Então, você tem que achar A e a B. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, galera. Ele falou que a B excede oito unidades A. O que ele acabou de falar? Que B é A mais oito. Tudo bem? Se excede, é mais. Então, é A mais oito. Depois, ele fala que a razão entre o número de alunos da A e da B é quatro quintos. Então, A sobre B é igual a quatro quintos. Show? Aí, ele quer as duas turmas juntas. Ou seja, ele quer A mais B. É isso que ele quer. A mais B. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vamos lá. Aí, entra o método MPP na tua vida. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Renato, o que é o K? O K é chamado de constante de proporcionalidade. Ou seja, o K pode ser qualquer letra. O K, na real, é o número que você vai multiplicar. Tanto o quatro quanto o cinco. Para mais do que acontecer ali. Do B e do A. Tudo bem? Agora, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? O que nós vamos fazer aqui? Vem cá comigo, ó. O que nós vamos fazer? Vou substituir aqui, ó. O B é 5K. Então, vou substituir, ó. 5K igual ao A, que é 4K, mais 8. Show de bola? Substituir. O B é 5K, correto? O A é 4K, mais 8, que é a relação que eu tenho. Show de bola? Aí, o que tem K do lado, o que não tem do outro. Então, vai ficar 5K menos 4K igual a 8K. 5K menos 4K dá K. Ou seja, o valor do K é 8. Pronto. Agora que eu achei o valor do K, galera, eu posso achar o A e o B. Olha que lindo. O A, pessoal, quem é o A? É 4K. O que é 4K? É 4 vezes o valor do K. Então, vai ficar 4 vezes 8, que dá 32, ok? O B, galera, é 5K. Ou seja, é 5 vezes o valor do K, que é 8. Ou seja, dá 40. Como ele pediu a soma dos dois, 32 mais 40 dá 72. Marca o V da vitória. Letra D de dado. Está aí a resposta. Gabarito, letra D. Show de bola, show de bola, show de bola. Então, está aí. Questãozinha legal, que a gente matou tranquilamente, sem estresse. Maravilha? Então, simbora para a próxima. Questão de geometria espacial. Vamos lá. Nas figuras a seguir, uma esfera maciça circunscrita em cada um dos cubos. Após a colocação das esferas, os cubos serão completamente cheios com água. Se o lado do cubo maior mede o dobro do lado do cubo menor. Então, o cubo maior é o dobro do menor. Então, se aqui é A, aqui vai ser 2A. Porque o lado é o dobro. Opa, ficou horrível esses dois, né? Aqui vai ser 2A, ok? Se ali é A, ali é 2A. Qual é a razão entre o volume de água necessário para encher o cubo maior, em relação ao volume de água gasto para encher o cubo menor. Então, ele quer a razão do maior, né? Do volume do maior. Razão uma coisa sobre a outra. Volume do maior sobre o volume do menor. Ok? É isso que ele quer. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Primeira coisa, você precisa saber encontrar o volume do cubo. Volume do cubo, galera, sempre há. Volume do cubo, sempre há. O lado, que é a aresta, né? Que é a aresta, elevada ao cubo. Volume do cubo, sempre é isso. Aresta elevada ao cubo, ok? Então, esse é o volume do cubo. Sempre há aresta elevada ao cubo. Então, eu vou achar o volume do maior, o volume do menor e jogar lá. O volume do maior, pessoal, vai ser aresta ao cubo. Ou seja, 2a elevada ao cubo, né? Aí, você vai fazer 2 vezes 2, 2a ao cubo. Fazer aqui em cima, que é 2. Não é 2 vezes 3, hein? Pelo amor de Deus, hein? 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E a ao cubo, ou seja, que é a ao cubo, né? E o volume do menor, pessoal? Como é que vai ficar o volume do menor? O volume do menor vai ficar aresta ao cubo, ok? Agora, é só você jogar na razão. Volume do maior sobre volume do menor. Qual o volume do maior? 8 ao cubo. Qual o volume do menor? Ao cubo. Se você tem ao cubo em cima e ao cubo embaixo, você pode simplificar nesse caso. Então, o resultado é 8. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Marca aí o V da vitória. E se embora, vamos lá. Marcar o V da vitória e ser feliz, não é verdade? Porque essa é a nossa intenção. Ser feliz não importa aí a maneira, né? A gente tem que ser feliz, não tem jeito. Show de bola? Tranquilão, tranquilão, tranquilão. Se embora lá. Então, continuar. Vamos lá. Beleza? Então, zero trauma, né? Não esquece desse lance. Pra você não errar. Show? Se embora lá, se embora lá. Vamos lá. Pessoal, vem comigo aqui, ó. Deixa eu botar aqui pra você. Pra gente arrebentar. Nosso curso acabou. Ah, que pena. Mas olha só, se você chegou até aqui é porque você tá mega interessado. Então, deixa aí nos comentários o que você achou, o que você gostaria. E escuta o recado que eu tenho pra te dar. Nós temos um curso de Agente Educador, onde você vai aprender todo esse método no passo a passo. Você vai ter um curso de nivelamento, pra você recordar toda a base, essa coitinha de potência e tal. Depois tem um curso de Matemática, tá? Um curso de Matemática, pra vocês arrebentarem. Com todo o conteúdo cobrado nessa prova. Show de bola? Mas, se nós parássemos por aí, esse já seria o melhor curso pra você. Por conta do método MPP. O método esse comprovado com diversos casos de sucesso. Nós fomos além e demos dois bônus pra vocês. Os bônus são cinco simulados interativos, tá? E sete apostilas comentadas em PDF com 560 questões comentadas em PDF. Mas, Renato, quanto custa isso? Eu sempre falo que os cursos do MPP o custo é zero. Porque não é curso, não é custo, é investimento, tá? O seu investimento, se nós fôssemos considerar tudo. Módulo de Matemática, 199,90. Cinco simulados interativos, 119,90. Sete apostilas com 560 questões, 149,90. Totalizando, pessoal, 469,70. Meu Deus, Renato, calma, amor. Nós estamos no terceiro lote. Começou hoje o terceiro lote pro concurso de agente educador. E esse valor de 469,70, o seu investimento será de apenas 179,90 em dez vezes, sem juros, de 17,99. É isso. O seu investimento pra mudar a história da sua vida com a matemática é 17,99 por mês, em dez vezes, tá legal? Eu não sei pra vocês, mas pra mim, o desconto que você tá tendo aqui, que é um valor de 289,80, pra mim é um baita de um desconto, né? De 469,70 por 179,90. Esse é o desconto que você tá tendo. Eu não sei pra vocês, mas pra mim é um baita de um desconto. Esse curso tá sensacional. Você pega o método MPP na íntegra, tá? Mas, Renato, muita gente, eu fico me perguntando por que vocês dão tanto conteúdo aqui no canal, no YouTube? Porque, galera, sinceramente, eu acredito que quanto mais pessoas descobrirem o método MPP... Vou até voltar aqui pra vocês, falar com vocês. Eu acredito que quanto mais pessoas souberem o método MPP, a vida dessas pessoas será mais feliz. Por quê? Porque muita gente vem sofrendo com matemática. E quando encontra o método MPP, por conta dos casos de sucesso que eu faço isso, quando elas encontram o método MPP, a pessoa sai de uma questão pra dez pra oito em dez. Ou seja, ela acertava uma questão em dez, numa prova de dez, e após o método ela acerta oito em dez, quando não gabarita. Então, quanto mais pessoas souberem, melhor será o mundo, e assim o método vai ser espalhado pra mais gente, tá legal? Agora, se você quer um passo a passo desse método, aprender ali com muito conteúdo mesmo, de qualidade, é o nosso curso que eu acabei de falar. Aqui no nosso canal, inscreva-se aí, deixe nos comentários, nós vamos estar sempre trazendo conteúdo pra você. A quantidade de conteúdo que nós disponibilizamos pra vocês nas redes sociais é absurda. Absurda, absurdo, absurdo. E tem o nosso curso pra você aprender um método no passo a passo ali, comprovado por milhares de alunos e diversos casos de sucesso, tá bom? Deixa eu voltar aqui, corre aí, o link tá aqui na descrição, vai lá e vem estudar com a gente. Aproveite, porque é o último lote. Depois desse lote, acabou o milho, acabou a pipoca, vai pro valor aí que você vai ver. Tudo bem? Então vamos lá. Pra finalizar aquela mensagem. Só vence os problemas quem não se curva nas dificuldades. Então, olha só, tá com problema em matemática? Sabe como é que tu vai vencer? Só se você não se curvar nessa dificuldade. E eu tô aqui com vocês. Tudo bem? Pô, Renato, eu tenho muita dificuldade em matemática, muito tempo sem estudar. Gente, pega essa frase. Só vence os problemas quem não se curva nas dificuldades. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, lembra disso. Só vence os problemas quem não se curva nas dificuldades. Pô, Renato, eu tenho muita dificuldade em matemática. Eu tenho certeza que o método MPP é pra você. Porque diversas pessoas que antes estavam tristes, desanimadas, quase desistindo, nem faziam provas que tinham matemática, depois do método matemática é motivo de orgulho delas. Eu sei que o próximo será você. Valeu? Gente, muito obrigado a todos. Deixa aí no comentário o que você gostaria de ver aqui no Matemática pra Passar, o que você achou dessa aula, sugestões. Estamos juntos sempre. E até o nosso próximo conteúdo com muita qualidade do método MPP. Valeu, gente. Um beijo. Te aguardo no próximo vídeo. E lá no nosso curso pra gente educador. Valeu? Um beijo. Até lá.